A Métrovi de lá na Rúgula, a gente de Futebol, a gente de Futebol, a gente de Futebol, a gente de Futebol. A Métrovi de lá na Rúgula. A Métrovi de lá na Rúgula, a gente de Futebol, a gente de Futebol. A Métrovi de lá na Rúgula. 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 A Métrovi de lá na Rúgula.